Eu sou seu DJ, eu trago a música, as pessoas, entram! Não deixe de ativar o sininho de notificações naquela configuração todas para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E não esqueça também, se você quiser participar do meu curso de mesa de som, os dois links estão aqui na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um produto que eu estava esperando já há algum tempo. Por exemplo, eu comprei uma plaquinha de som, essa placa de som aqui, a Live Soundcard, ela vem nessa caixa, então, uma caixa comum, ela acompanha três cabos, um micro USB para USB comum, e vem um micro, vem dois cabos micro USB para P2 de três vias, vem dois cabos deste, e um cabo micro USB com USB comum. E vem também, conta também com o manual, né, o manual do usuário aqui, vem na linguagem chinesa e vem em inglês. Então, vem com este manual explicando o que você pode colocar na placa, enfim, dando todo o detalhamento do que você pode fazer com esta placa de som aqui. O manual, como eu já falei, vem em inglês e chinês, então, né, é complicado, você tem que ir na forma inglesa, né, tem que ir na linguagem inglesa para ficar muito mais fácil. E a placa é esta aqui, gente. A placa é esta aqui, a V1. É, V1K Sound Live Voice Card Mobile, Fone Computer Universal, é esta placa que eu estava esperando, chegou, eu vou fazer o teste aqui dela, aqui são as conexões, o painel traseiro desta placa de áudio, e eu vou fazer agora um teste, vou fazer, ó, vou mostrar para vocês como que vocês podem conectar esta placa aqui ao computador e as coisas, microfones, enfim, tudo que você for conectar nesta placa aqui, eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom, pessoal, aqui está a placa de som, como eu mostrei para vocês aí no início, ela tem esse Roll aqui, esse Roll aqui, eu vou mostrar no próximo vídeo, enfim, todas as coisas que estão aqui eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu só estou dando uma passada aqui no que tem esta placa de áudio aqui, ela tem esse Roll, tem o Height, o Low, isso aqui é um sistema de equalização agudo e grave, tem aqui esse REC, esse REC significa, na verdade, são duas saídas de som que você pode disponibilizar aí para a conexão, quando você conectar esta placa ao seu computador, para você liberar a saída da placa para o computador e também liberar a saída aqui quando você for gravar em dois celulares. Ela tem esse botão de Music, que nada mais, nada menos, é um dispositivo que você pode colocar nesta placa aí, qualquer dispositivo de áudio que você tenha aí, você pode colocar nesta placa aqui, como fundo musical, enfim, algumas outras coisas, enfim, qualquer dispositivo de áudio que você tenha externo aí para colocar aqui, você pode colocar nesta entrada Music. Aqui temos o volume do microfone, ele tem três entradas para microfone, apenas este controle de microfone para controlar os três microfones, não tem controle individual de microfone. E aqui é o volume geral dessa plaquinha de áudio, é o volume geral que você entrega, você pode ligar aí em monitores, em algum dispositivo de áudio que você tem aí, caixas amplificadas, enfim. Aqui é a saída desta placa de áudio. Aqui ela conta com esses botões vermelhos aqui, cada um desses botões tem uma especificação, tem um modo de funcionamento, tem uns que funcionam, isso aqui é continuous, eu ainda vou testar, isso aqui é a âncora, é para locutor, âncora de, enfim, de noticiário, essas coisas todas aí, mas eu vou no próximo vídeo mostrar cada um dessas teclas aqui, para que serve cada um dessas teclas aqui. Aqui você tem o controle, as teclas de efeitos, ela vem com o efeito já pré-programado, não dá para você modificar, então você tem aplauso, você tem beijo, mil, música, efeito de Minions, música 2, efeitos de desenhos animados, enfim, tem várias coisas aqui, shot, tiro, aqui é gargalhadas, risos, enfim, tem várias coisas, vários já presets aqui, já que vem nela, não dá para você modificar esses presets, então é com isso aqui que você vai ter que trabalhar quando você estiver usando sua placa de som. E aqui está o painel traseiro desta placa de áudio, que eu vou mostrar no próximo vídeo, na prática, como é que funciona, aqui tem um botão de power, liga e desliga, aqui tem uma entrada, esta entrada é um cabo que você pode usar aí, micro USB para P2, que serve para você usar com qualquer dispositivo de áudio que você tenha externo aí, um DVD player, um CD player, que você queira colocar aqui, vai naquele botão preto de música que eu falei para vocês, aqui tem duas saídas para você colocar com os dois cabos que vem, o micro USB para P2 de três vias para você fazer ligações no seu celular aí, para você fazer lives com o som dessa placa, direto da placa, aqui é uma entrada, essa saída da placa para você entrar no seu computador, esta saída aqui é uma saída de carregamento que você pode colocar esta mesa direto na energia elétrica, com aquele adaptador de celular para 5 volts, essa mesa aqui, ela tem uma bateria, ela conta com uma bateria interna, então dá para você funcionar com bateria também, mas dá para você carregá-la também com aquele adaptador de celular, aqui duas entradas para fone de ouvido, você pode colocar dois fones de ouvido aqui, e aqui você pode colocar um headphone, aquele fone que tem microfone também dá para você colocar aqui, então ela tem duas saídas, conta com duas saídas aqui para fone de ouvido e conta também com uma entrada aqui para você colocar os seus headphones, aquele headphone que tem o microfone, ela vai captar o som do microfone do seu fone de ouvido aí também, e aqui temos uma entrada de linha e microfone dinâmico que você pode colocar em P10, pode usar também como entrada de linha, você pode usar também perfeitamente tirar o som da sua mesa de som e entrar aqui, e tem também duas entradas de microfone, mas pelo que eu vi desta placa, essas entradas de microfone aqui, elas tem redutor de ruído, então vai ficar meio ruim aí você tirar o som da sua mesa de som para colocar aqui, que ela tem uma redução de ruído, então o som fica meio que oscilando um pouco, tá, então vai ser meio complicado você colocar uma entrada de linha aqui, e aqui mais uma parte da mesa, aqui vocês podem ver que ela tem conexão bluetooth também, dá para você parear aí qualquer dispositivo que você tenha bluetooth para entrar aqui nessa mesa, e ela entra nesse botão de música aqui também, então se você tiver o seu celular aí, e você quiser colocar uma música via bluetooth, é só parear o celular com a mesa, e você vai controlar a música aqui nesse botão de música, aqui está escrito music, então ele tem duas formas de entrar som aqui nesse music, a primeira forma é aquele com o cabo lá na entrada play, dessa entrada play aqui, você pode entrar com o cabo micro usb e p2, e você pode entrar também via bluetooth, pareando seu celular ou seu tablet, enfim, qualquer dispositivo que você tenha bluetooth aí, você pode parear essa placa de áudio aqui, e modular tudo que você tiver colocando aqui nesse canal de música, outra coisa, deixa eu ver aqui, uma outra coisa aqui que eu tinha que mostrar para vocês, bom, enfim gente, é isso aí, ela tem vários componentes aqui, vários teclados aqui, com várias especificações, várias funções, então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, aqui está o que eu falei para vocês, a conexão bluetooth dessa mesa, então aqui também mostra que ela é a bateria, da para você usar ela sem energia elétrica, e dá para você usar essa mesa também, essa plaquinha de áudio com energia elétrica, ah e sem contar que também quando você coloca a esta mesa com a conexão aqui, eu mostrei para vocês, deixa eu pegar a parte aqui, quando você coloca no computador, quando você coloca esta mesa no computador, ela também automaticamente ela carrega, então ela tem duas entradas com duas serventias praticamente parecidas, essa entrada aqui você coloca no computador, mas ao mesmo tempo ela vai continuar carregando a bateria, e tem aqui que você pode carregar também na energia elétrica com adaptador de celular, tá bom gente, então ela tem várias coisas aqui, várias funções, que no próximo vídeo, como eu falei para vocês aqui ó, dá para você colocar dois fones de ouvido, dá para você colocar um headset aqui, aqui são duas entradas de microfone, mas eu falei para como eu falei para vocês, ela tem uma redução de ruído, e o preço dela gente, na Banggood foi aonde eu comprei, ela está, hoje ela está, na data deste vídeo, ela está, custando R$ 171,58 com mais quase R$ 30 de frete, então este é o preço desta mesa de som, dessa mesa de som, dessa interface de áudio aí, essa plaquinha de áudio, ela tem um nome esquisito aqui, mas eu vou falar V1 Live Sound Card Universal, esse é o nome dela né, então no próximo vídeo eu vou fazer o teste, realmente o teste prático para vocês verem como que vocês podem ligar no computador, enfim no seu celular, enfim fazer várias coisas com esta placa de áudio. então foi isso pessoal, eu mostrei para vocês aí, a plaquinha, a nova placa de áudio que chegou para mim, que eu estava esperando, eu vou fazer no próximo vídeo os testes práticos desta mesa, como vocês podem ver aí né, ela tem o Power, tem o Play, tem o Live 1, Live 2, o computer, o Change que é o modo de carregamento dela, as três entradas aí de fone de ouvido e uma para headset, uma entrada de linha e você pode colocar o microfone dinâmico também em P10, e os dois microfones aí que você pode usar, eu vou usar aqui com o BM800, o MT1025 da Tomate, eu vou usar com esse microfone e vou usar também com o SF930, eu vou fazer os dois testes com esses microfones para ver se o som fica bacana. Ela vem com três cabos de áudio, ela vem com dois cabos desse que eu falei para vocês, é um P2 de três vias com micro USB, vem dois cabos desse para vocês ligarem no celular, é a famosa Live 1 e Live 2, então você acopla aqui, você coloca aqui no seu celular e vai ligar aqui, numa dessas duas saídas aqui, Live 1 ou Live 2, então dá para você colocar dois celulares, mas é aquilo que eu sempre falo hein gente, tem celular Android que não vai captar o som da placa de áudio por causa daquela inversão de fases aqui, de microfone e terra, terra microfone, então tem alguns celulares Android que não vai funcionar, então você faça o teste aí se o seu celular for Android, faça o teste para ver se vai realmente funcionar, e vem com esse cabo de áudio aqui, esse cabo USB, micro USB para você colocar na placa de áudio, e vem com USB para você colocar no seu computador, ou você também pode carregar esta plaquinha de áudio, naquele carregadorzinho que eu falei para vocês, de celular de 5 volts, então é um cabo só, que tem duas serventinhas, dá para você ligar a placa de áudio no seu PC, ou dá para você carregar a placa de áudio, somente carregar a placa de áudio com o adaptadorzinho de carregador de celular, aí outra coisa que eu vou falar para vocês também, essa plaquinha de áudio, essa placa de áudio aqui, é plug and play, então você vai colocar no seu computador e o Windows automaticamente já vai reconhecer, não vai precisar baixar drive nenhum, para instalar esta plaquinha de áudio no seu PC, ela é plug and play, então basta você conectar aqui na saída computer, aqui ó, na saída computador, tá? Essa saídinha aqui, e colocar no seu computador, no seu PC, que automaticamente o Windows já vai conhecer essa placa de áudio, que no próximo vídeo eu vou mostrar, nos próximos vídeos aí, eu vou mostrar como fazer a configuração desta placa de áudio no seu computador, no seu software de gravação, enfim, vou mostrar na prática como que se faz para essa mesinha funcionar perfeitamente aí no seu PC, que praticamente ela é para computador e para celular, então eu vou fazer nos próximos vídeos, eu vou mostrar como que você pode ligar essa plaquinha de áudio no seu celular, no seu PC, enfim, fazer várias ligações aí para que você possa fazer suas lives e ter aí o pleno funcionamento desta placa de áudio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da apresentação da minha placa de áudio que acabou de chegar, chegou hoje, da China, estava ansiosamente esperando, e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês o funcionamento perfeito dela, como é que ela funciona, se ela vai ser legal ou não vai ser, né? Então é isso que eu quero, nos próximos vídeos eu vou mostrando isso para vocês. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixe o like que é muito importante para o canal, faça seus comentários, deixe suas sugestões aí, dúvidas, perguntas, enfim, faça seus comentários, e se você não for inscrito, inscreva-se, porque logo, logo, quando chegar a fonte da minha mesa, da Lelong, que eu estou esperando o pessoal da Tomate me mandar, o pessoal da Lelong me mandar a fonte, quando chegar eu vou fazer o sorteio daquela mesa da Lelong que eu mostrei aí para vocês numa live, eu vou fazer um vídeo da mesa, e vai ser através desse vídeo que eu for fazer da mesa que vocês vão participar lá para o sorteio desta mesa aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mais uma vez, obrigado pela visualização, e até o próximo vídeo.